olá hoje eu vou fazer o ponto fantasia número 136 esse ponto é múltiplo de 6 mais um então primeiramente eu vou fazer aqui 6 6 6 6 lá no final eu acrescento mais uma correntinha então para começar eu vou fazer uma correntinha aqui eu vou fazer ponto baixo tá eu vou fazer um ponto baixo para cada correntinha eu vou fazer quatro carreiras em ponto baixo no total ok então é só seguir fazendo quatro carreiras só em pontos baixos chegando aqui no último pontinho tá eu vou trocar a cor eu venho aqui puxa a laçadinha e troco a minha cor aqui ok assim dessa forma tá vou virar ouvir aqui nesse mesmo ponto passa um ponto baixo ok assim dessa forma só dou uma ajeitadinha aqui ok assim então aqui no ponto seguinte eu não vou pegar aqui eu vou pegar embaixo dele puxa assim tá até dar a altura e passa o ponto baixo aqui no seguinte eu venho popular aqui vou descer mais um pouco mas até aqui tá eu vou puxar dessa forma e passa um ponto baixo então a seguir é o próximo ponto então aqui embaixo do ponto baixo aqui é o segundo né na mesma direção desse eu descer mais um aqui tá lá embaixo e puxa a laçadinha tá agora eu vou diminuir novamente tá eu venho até aqui agora vou diminuir mais um pouquinho aqui ó então aqui na carreira seguinte eu pego aqui e puxa passa um ponto baixo aqui no seguinte eu venho aqui ó tá embaixo do ponto baixo e nesse próximo eu faço um ponto baixo normal aqui em cima ok eu vou novamente ó tem esse ponto baixo e abaixo dele ó tá aqui então é aqui que eu vou puxar a laçadinha e fazer meu ponto baixo a seguir ao invés de vir aqui eu vou vir aqui ó no debaixo e faço um ponto baixo puxando a laçadinha tá mais uma vez aqui no terceiro nessa direção ó tá eu vou até aqui embaixo e puxa tá na mesma altura aí eu faço ponto baixo então aqui a seguir eu vou subir novamente eu vou fazer aqui puxa laçadinha faço ponto baixo aqui no seguinte eu faço aqui tá abaixo do ponto baixo e aqui eu faço em cima do ponto baixo ok mais uma vez aqui abaixo mais abaixo ainda e lá no final ok aqui no meio aqui abaixo e vou terminar aqui com um ponto baixo dessa forma agora vou seguir fazendo uma correntinha e mais três carreiras em pontos baixos um ponto baixo para cada ponto baixo ok três carreiras no total vai ficar com quatro carreiras aí aqui eu vou dar uma dica pra vocês cada vez que vocês vão né é fazendo uma nova carreira você vai fazer aqui a correntinha tá antes de fazer a correntinha eu faço assim ó eu pego aqui por baixo tá porque é essa linha branca ela vai subindo tá porque depois eu vou ter que utilizar ela então ela já vai estar lá em cima tá bom então agora é só agora é só virar aqui pega a cordinha vermelha vir aqui e continuou fazendo tá os pontos baixos um ponto baixo para cada ponto e aqui ó ele vai subindo então desde aqui do começo eu faço isso tá eu faço uma carreira volta volta quando faça correntinha aí eu coloco a laçadinha daquela forma pegando daquela forma para que ela vai subindo tá bom então olha só eu vou trocar novamente tá de cor então aqui eu pego no último pontinho puxa o vermelho tá agora eu vou dar na laçadinha no branco aqui no branco quando for fazer uma correntinha para virar eu pego assim ó dessa forma ok e aqui eu faço uma correntinha aí a cordinha vermelha já fica aqui em cima tá bom então esse ponto é intercalado tá então vou começar com a laçadinha essa grande aqui no mesmo lugar tá aqui embaixo bem aqui ó ok eu puxo a laçadinha tá e faço ponto baixo aqui ok então aqui a seguir eu vou vir aqui ó aqui é o primeiro aqui é o segundo tá o buraquinho primeiro eu vou no segundo eu vou no segundo e puxa aqui a laçadinha fazendo ponto baixo agora eu vou aqui no primeiro e faço ponto baixo agora eu vou aqui em cima tá então é a mesma coisa então primeiro aqui ó primeiro tá agora o segundo 1 e 2 aqui no segundo e agora no terceiro tá então ponto 1 2 e 3 aqui ó aqui embaixo tá e puxa agora no segundo no primeiro e em cima ok é só fazer assim até o final então da mesma forma que eu comecei eu vou terminar então aqui ó eu tenho uma laçadinha no primeiro aqui no segundo a e agora eu vou fazer lá no terceiro aqui embaixo tá aí eu puxo a laçadinha do altura do ponto e passa um ponto baixo aqui passa uma correntinha viro e aqui eu vou fazer né é a minha quatro carreiras de ponto baixo então essa daqui que eu tô fazendo agora é a segunda vou fazer mais duas ok então agora é só seguir fazendo desta forma então ponto fica sentar e aqui nas laterais assim dessa forma ok e aqui é o avesso tá bom então é isso se vocês gostaram deixe uma joinha se inscreva no meu canal compartilhe meus vídeos nas redes sociais e até a próxima obrigada beijos tchau